A temperatura mínima registrada nesta sexta-feira de inverno em Caratinga foi de 14 graus, com sensação térmica de 11 graus. Como já era previsto há alguns dias, o frio intenso se deve à passagem de uma frente fria sobre o estado. No fim de semana, a temperatura pode subir um pouco, mas continua frio. A perspectiva é chegar amanhã, dia 31, com mínima prevista de 1 grau no sul de Minas e na capital mineira a mínima será de 8 graus. Segundo especialistas, a tendência é de que a massa de ar frio comece a perder força no fim de semana. A frente fria que chegou ao país na última terça-feira está ficando mais intensa com o passar dos dias. A previsão dos meteorologistas é de que as temperaturas possam chegar a 0 grau em cidades do sul do Brasil e de Minas Gerais, com declínio das temperaturas em todo o estado. Segundo o Climatempo, o dia mais frio em Caratinga será domingo, com termômetros podendo chegar a 9 graus. Em razão da onda de frio intenso, a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Prefeitura de Caratinga, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, vão oferecer abrigo às pessoas em situação de rua. Essas pessoas em situação de vulnerabilidade serão recebidas no polo da Universidade Aberta do Brasil, localizada no bairro Dário Grossi. Serão encaminhados para o local colchões, cobertores e alimento. Doações podem ser entregues na sede do Corpo de Bombeiros Militar de Caratinga.